Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal, olha só, vou falar pra você diretamente ao ponto e vou mostrar, claro, aonde você vai encontrar os melhores PLR pra você divulgar e vender esses produtos como o seu, exatamente isso, e ganhando 100% de lucro pra você, tá? Hoje em dia, muitas pessoas vendem como afiliado, mas é óbvio que o produtor, a pessoa que tem o produto, ela ganha mais por isso, tá? Tem as responsabilidades, mas tem o ganho a mais, tá? Então assim, até porque você depois consegue com isso colocar vários afiliados vendendo, trabalhando aí junto, em parceria com você. Então é nesse vídeo que eu vou mostrar pra você um site que é muito bacana e eu sei, tenho certeza, você vai entrar ali, vai ver todos os PLR que tem, vídeo, ebook, tudo que tu precisa tá ali, você não precisa quebrar a cabeça, podia criar aqui um vídeo de como você ir lá e criar um PLR. Mas porque se você já tem algum lugar que tá tudo pronto, melhor de tudo que você quando compra, você já recebe página de venda otimizada, legal, bacana, com alta conversão pra vender mesmo, pra você fazer vendas com isso, tá? Já recebe os criativos, as imagens, né? Copy, tudo prontinho, é só pegar, colocar ali no teu site. Inclusive tem vídeos dentro de como você criar a tua própria estrutura própria, tá? Ou seja, é mão na massa, é só pegar, copiar, colar e ganhar com isso, tá? Então, após a vinheta eu vou mostrar pra você agora, eu vou direto pro site pra mim falar um pouquinho, mostrar os produtos que tem dentro dele. E aí, já escolhe o seu. Link vai tá ali na descrição, o link vai tá na descrição do site, você entra, vai abrir o mesmo site que eu vou tá abrindo pra você agora, e aí você escolhe o seu e sucesso. Vamos lá! Muito bem, pessoal, olha aqui, ó, já tamo direto no site, lembrando, como eu falei, o link tá na descrição aqui embaixo, tá? O link direto, clica ali, já vai abrir esse site aqui, que tem já um videozinho, o parceiro aqui, amigo Eric, tá? Que vai tá explicando, tá falando aqui sobre os PLR e tudo como é, e aí você enrola um pouco abaixo aqui, ó. Tem aqui também mais um explicativo de como que ele funciona todo mês, tem PLR novo, Então, cara, olha só, aqui as imagens você já se encantam, você já vê que é algo de alto padrão, né, algo muito bom e interessante. Então, você com certeza entrando aqui, você já vai encontrar o nicho que você deseja, tá? Tem vários nichos, como você pode ver aqui, pra que você possa atuar aí no teu mercado. Você que é mulher, você que é homem, você que trabalha com nichos diferentes, vai encontrar tudo o que você precisa aqui, tá? Olha só aqui, ó. Gente, olha os preços, tá? Lembrando que, como eu falei, o link tá na descrição, acessa o site, conheça, veja ali, você já vai ver os valores que são, assim, extraordinário por tudo que você vai tá recebendo. Então, olha aqui, ó, tem de beleza, aqui em cima a gente, tá? Já tava vendo aqui, ó, aqui de, é, um ramo aqui, nichos, né, de emagrecer, boa de saúde e tudo mais, né? De saúde, no caso, aqui de saúde, aqui também saúde, né, aqui também, né? Aqui também já temos um nicho aqui também que continua, olha que bacana, aqui há muitos, 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 é PLR demais aqui, pessoal. E o melhor, tudo como eu já falei, é tudo prontinho pra você já começar a vender. Aqui é o nicho de marketing daí, né? Então, você tem o nicho de marketing tudo aqui. E lembrando que você, adquirindo esses PLR, você adquire o direito de revenda, de revender como seu esses produtos, tá? Então, você vai revender, vai vender ele como se fosse teu. O lucro é teu 100%, não tem. Comprou, você vai pagar esse valorzinho aqui uma vez e vai vender ele aí sempre, né? Sempre, pessoal, é muito bacana. Então, olha só aqui o nicho de renda extras também, né? Saúde, renda extra. Aqui tem os relacionamentos, saúde, renda extra. E tem aí, ó, não acaba, né? E aqui tem os PLR em vídeo. Aqui tem os vídeo aula, tá? Então, tem e-books e aqui vocês vão ver agora todos que tem vídeos. São tudo em vídeo aula. Então, são PLRs profissionais demais, né, pessoal? Porque é muito bom. Então, aqui tem, olha só, muito bacana. Todos em vídeos aqui, ó. Esse aqui é um nicho aqui de marketing, marketing, né? Aqui também, olha quanta coisa legal que tem, né? Olha quanta coisa legal, pessoal. Olha só, e não para, é tudo isso aqui, ó. Tá aí pra você ter e vender como seu, tá? Tem aqui, daí vem, entra aqui na parte dos depoimentos e tudo mais. Então, é bacana demais, tá? Olha só aqui, ó. Aqui tem os planos, tá? Que você pode tá vendo aqui também, tá fazendo, adquirindo. Então, assim, show, pessoal, show. É aqui, é a mina. Aqui é o lugar que você encontra tudo que você realmente precisa. Você que é um gestor, você que trabalha com marketing, você que tá começando e quer ter o seu próprio produto, é aqui o lugar que você vai encontrar os melhores PLR, tá? Por isso que já disse que a qualidade é premium. Muito bem, então, pessoal, reforçando o link do site, tá aqui na descrição, rola um pouquinho abaixo, o primeiro link aí, já é o site, clica aí, escolhe o teu produto aí, o produto do teu nicho, aquele que você já atua, já trabalha e comece a faturar ainda mais hoje, tá? Hoje mesmo, tá? Se ficou com alguma dúvida, coloca na descrição. Gostou do vídeo? Deixa um like, vamos trazer sempre vídeos novos aqui pra vocês, tá ok? Beleza? Grande abraço, então, e a próxima é o vídeo. Até mais. Tchau, tchau.